Entendo 16, processo 48.573.05.2013.61, recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia S.A. em face do AI-1011 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento em relação às metas estabelecidas para o ano de 2012. O diretor relator, doutor Reif Barros. No mês de março de 2013, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, realizou fiscalização com o objetivo de verificar a conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento, índice de nível de serviço, índice de abandono e índice de chamadas ocupadas para o ano de 2012. Em 9 de outubro de 2013, Arcesp emitiu alta inflação número 10.011 de 2013, com aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 216.842,58. Em novembro de 2013, a concessionária enviou recurso no qual requeriu o cancelamento das penalidades atribuídas pela SESP e o arquivamento do respectivo AI, como pedido subsidiário, solicitou que o cálculo da dosimetria da penalidade seja ajustado em relação ao número de penalidades irrecorríveis. Após análise do recurso, a SESP manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo à diretoria da ANEL para a obtenção da decisão final. Em janeiro de 2014, o processo foi a mim distribuído. E em 21 de janeiro, minha assessoria, através do memorando 24-2014, solucionou o posicionamento da SFE em relação às alegações apresentadas pela distribuidora. Em 26 de julho de 2014, a SFE, através da nota técnica 112-2014, apresentou suas considerações em relação ao processo de fiscalização realizado pela SESP e as alegações apresentadas pela EDP Bandeirante é o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso em face da autoinflação nº 10.011-2013 da SESP. Procuradoria não examinou o parecer nesse caso. Opina então pela manutenção da multa lavrada. Trata-se de recurso administrativo interposto pela EDP Bandeirante contra a autoinflação nº 10.011-2013, recorrente de fiscalização para verificar a conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento índice de nível de serviço, índice de abandono, índice de chamadas ocupadas para o ano 2012. Em relação à admissibilidade, verifica-se que o referido à autoinflação foi recebido em outubro de 2013 pela EDP Bandeirantes. Nos termos do art. 48 da Resolução 273-2007, é de 10 dias o prazo para a interposição do recurso contado a partir da cientificação oficial. Desta forma, o prazo recursal iniciou em 25 de outubro de 2013, na sexta-feira, e se encerrou em 3 de novembro de 2013, domingo, dia não útil. Esse fato prorrogou o prazo final para o primeiro dia útil seguindo, que ocorreu em 4 de novembro de 2013. Deve-se, portanto, concluir pela interpretividade do recurso apresentado em 6 de novembro de 2013. Dessa maneira, não merece conhecimento o recurso administrativo, nos termos do art. 63 do inc. 1º da Lei nº 9.784-99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e do art. 43, inc. 1, Resolução Normativa 273-2007, norma essa que é disciplina o processo administrativo no âmbito da ANEL. A PGE, em diversos pareceres, pronunciou-se no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer de recursos interpostos fora do prazo, em atendimento aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia. Destaca-se que, segundo a previsão da Lei nº 9.784-99, o não conhecimento do recurso não impede à Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Portanto, analisarei a seguir se houve legalidade na condição do processo de fiscalização. Em razão da confirmação da não conformidade N1, a SESP aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 216.842,58. No quadro a seguir é indicado um resumo da não conformidade apenada no alto de infração. A N1, que consiste em descumprir os índices de qualidade do teleatendimento em relação aos métodos estabelecidos pela Resolução 414, a não conformidade do inciso 2, no artigo 190 da Resolução Normativa. No quadro 2 a seguir, está indicado o enquadramento, a dosimetria e o valor da multa. O enquadramento da penalidade foi o inciso 1 do artigo 6º, da multa do grupo 3, a descrição e o valor da multa corresponde a R$ 216.842,58. Ora, alegou em sua síntese que a CTA está dimensionada para atender o que determina a Resolução 414-2010. Entretanto, em outubro de 2012, houve uma falha no sistema de rede da empresa prestadora de serviços da telefonia. Apesar dos esforços das equipes técnicas, tanto da distribuidora quanto da empresa da telefonia, o restabelecimento do serviço durou aproximadamente 12 horas. Dessa forma, defende que não poderia ser penalizada pelo fato fora do seu controle e de gestão. Tais alegações não descaracterizam a não conformidade verificada, pois conforme já manifestado pela ANEL e outros processos de apuração dos valores dos índices de nível de serviço, índice de abandono e índice de chamadas ocupadas, a fiscalização deve verificar o cumprimento das novas vigentes. Caso a responsabilidade pela transgressão dos índices seja imputada à empresa prestadora de serviços de telefonia, a distribuidora deve valer-se do direito de regresso e acionar a sua fornecedora para ressarcir eventuais prejuízos. Ademais, segundo a SFE, a não conformidade foi apurada conforme as coordenações contidas nos manuais e procedimentos adotados por aquela superintendência, devendo ser mantida a penalidade aplicada. Diante dos postos, o que consta no processo 48.500.007305, de 2013, de 1861, voto por não conhecer, por intempestivo, do recurso interposto pela EDP Bandeirantes de Energia SA contra o alto de infração número 10.011, de 2013, da SESP, SFE, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia de São Paulo, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a desvoredecida por não conhecer, por intempestivo, o recurso interposto pela EDP Bandeirantes de Energia SA contra o AI nº 1011, de 2013, da SESP, SFE, lavrado por aquela agência. Próximo item. . . . . Obrigado.